E na oportunidade foi lançado o Oink Fest, um festival de carne suína que destinará toda a renda para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. A iniciativa é da ASTAP, Associação dos Sonho Cultores do Triângulo e Alto Paranaíba e do Buffet Arte do Churrasco. O evento trará ao público de Patos de Minas as melhores iguarias da carne suína. Toda a renda será destinada à Santa Casa de Misericórdia do município. O projeto nasceu do sonho de Hélio Camargo, proprietário do buffet Arte do Churrasco. Esse é um sonho que eu já tenho há muito tempo, é quase que uma realização profissional. A gente trabalha com o evento há muito tempo e sempre pensei num evento beneficente, escolher a Santa Casa. Juntamente com os produtores, divulgando a carne suína e esperamos que o evento já começamos aí com duas mil pessoas. Um evento bacana. E agora, para quem vai participar, o que vai ter neste evento? Que tipo de variedades de carne? Quais são as iguarias a serem preparadas no ANC? Olha, isso aí é quase que uma surpresa que o pessoal vai ter. Eu lhe garanto que todo mundo que for vai já querer adquirir o ingresso do próximo. Nós valorizamos muito a carne suína, vai ter diversos cortes, diversas maneiras de explorar a suinocultura, explorar a carne. Muita coisa boa que talvez a dona de casa ainda não conheça. Vai ser uma apresentação de carne muito grande, de cortes, de churrascos diferentes. Para a gerente da ASTAP, Fabi Lina Rodrigues, o ANC Fest tem potencial para se tornar um dos maiores festivais de carne suína da região. A ASTAP é a principal realizadora desse evento, porque nós somos a Associação de Suinocultores do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba. Os produtores de suínos já tinham o sonho de fazer um evento desse em Patos, pois tem a Fena Milho e não tem a Festa do Suíno. Então essa é uma incrível oportunidade. Juntamos parceria com o Hélio, do Bife Arte e do Churrasco. E ele também tinha esse sonho há bastante tempo. Ele é bem apaixonado pela carne suína e nos chamou para fazer esse festival. Esse festival vai se chamar OINC, já se chama, podemos falar que já começou. Vai acontecer parecido com a Fena Milho, semelhante, começa pequeno, mas o objetivo é que se materialize em um projeto de cultura, lazer e tradição em Patos de Minas. Apenas um dia de evento ou terá uma programação um pouco mais extensa? Não, é apenas um dia de evento por enquanto. Já apareceram várias empresas querendo fazer uma feira de negócios nesse evento. Só que por enquanto pode ser que mude até lá. Mas começará às 12 horas e até 21 horas. Teremos shows, teremos várias estações de churrasco, vários cortes e sabores somente da carne suína. A data e a programação oficial do evento serão divulgadas em breve pelos organizadores. Reportagem de Flávio Souza.